Josiane, o que é o que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braço, mas não abraça. Tem pernas, mas não anda? Tem braço, mas não abraça. Essa é boa. É o gato? É não. Oxi, tem pernas, mas não anda. É uma árvore? É não, é não. É... É a mesa? Não. Oxi, é a cama? Também não. Oxi, é uma coisa que tem velho. É. Aparo? É não. Oxi. Eu tô vendo que tu vai acertar, então é melhor dizer logo a resposta, viu? É, por diga logo. Ó, Josiane, o que é o que é? Tem pernas, mas não anda. Tem braço, mas não abraça. Josiane, é a cadeira. Ah, é da cadeira. Tu ia chegando perto. Nossa, tem uma cadeira aqui perto. Tá vendo aí? Eu só... Ia acertando, né? Eu ia acertando. Se deixasse eu pensar pra roupa, eu tinha acertado. Tu é inteligente. Obrigado. Sem nada. Obrigado.